E parece que não tá tão fácil assim pro Bolsonaro continuar engambelando os evangélicos. Tanto que a primeira dama, Michele, foi aí num culto lá do Silas Malafaia, que é o maior apoiador do Bolsonaro, passa pano pra tudo que ele faz. Tudo ele dá um jeitinho de falar que ele muda de ideia até o negócio da maçonaria. E ela foi lá na igreja dele e falou isso aqui, ó. Não olhe pro meu marido, olhe pra mim na hora de votar. Ué, por quê? Porque não pode olhar pro seu marido. Só porque ele, por exemplo, sai de moto por aí desrespeitando o lar, a família, e vê umas menininhas de menores de idade, criança de 14 anos, e acha que pinta um clima com elas e pede pra entrar na casa delas, achando que está entrando dentro de um prostíbulo? Será que é por causa disso? Mas ele não é um homem de família, de bons costumes. Ele que teria pedido aí, insinuado pra ex-mulher, que era amante, ele era casado à época pra ela tirar um bebê, né, tirar o filho dele lá, abortar? Estranho, né? É, mas ele não é tão família assim, né, daí você tem que usar o seu nome. Mas será que a senhora também é muito família? Porque a senhora sai de dentro da igreja, mas entra escondidas em casamento na maçonaria, né, e com roupa curta, né, diferente dessas roupas mais sóbrias que a senhora usa dentro da igreja, no casamento lá da Carla Zambelli, a senhora estava usando roupa curta, bem compatível com esse discurso austero que a senhora vende aí por aí, né? E a senhora ainda vai atacar o PT de novo, de graça, com esse papo, como é que é mais fácil? É fácil falar que vou estar no PT com o iPhone na mão, cursando faculdade pelos pais. É, isso deve ser fácil mesmo, né? Até porque durante o governo do seu marido, pra fazer faculdade, só com o pai pagando mesmo, já que ele tá cortando o dinheiro das faculdades públicas pra que o pobre não possa, pra que um jovem da periferia não consiga cursar faculdade, só rico possa cursar, né? Como dizia aquele pastor ladrão que a senhora indicou pro Ministério da Educação, o tal do Milton Ribeiro, que foi flagrado lá negociando propina em ouro com dinheiro da educação, né, que cortou dinheiro de merenda, tá deixando as crianças comendo bolacha aí, biscoito, né, suquinho, passando fome nas escolas, pra poder ter dinheiro pro Centrão, né, pro Bolsolão do Centrão, né? Mas tem coisas mais fáceis que isso ainda, dona Michelle, como, por exemplo, ter as contas todas pagas, mordomias todas pagas com cartão corporativo e com gizilos de 100 anos, como receber 89 mil reais sem ter feito nada pra merecer eles, na conta depositados pelo Queiroz, como ter aí um ajudante de ordens do presidente levando dinheiro vivo, que não se sabe o valor pra pagar o seu cabeleireiro, né, porque não dava pra pagar pelo Pix. Então são essas as coisas da nossa virgem de Calcutá aí, que fala mal do PT, mas não dá grandes exemplos, né? E antes de chamar o Lula de ex-presidiário, gostaria de lembrar que a sua avó passou uma temporada na cadeia por tráfico de drogas. Dia 30, perto a 13, pra dar um fim nessa hipocrisia toda.